Fala Asteros do Conhecimento, tudo bom com vocês? Quero começar mandando um grande abraço para uma galera que está sempre trocando uma ideia comigo, seja no Messenger ou aqui nos comentários. Adão Cardoso Neto, Rosângela Modesto e Sérgio Faustino. Ah, lembrando, se você não é inscrito, aproveite e se inscreve clicando aqui embaixo e deixe o like já no começo do vídeo para você não esquecer, que ajuda muito no engajamento do canal. Muito obrigado, simbora para o vídeo. Quando o universo esfriou após o Big Bang, cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, com a diminuição do estado de alta agitação, elétrons e prótons começaram a se agrupar para formar átomos de hidrogênio e hélio. Estes átomos foram ionizados. O calor intenso do universo primitivo despojou esses átomos de seus elétrons, quando não havia objetos luminosos. Estes gases frios e escuros eram os principais constituintes do universo durante a chamada Idade das Trevas. Nesse ponto, a luz não poderia viajar pelo universo, pois seria desviada pelos elétrons livres. Sabia não? Esta fase acabou quando o universo esfriou um pouco mais. Os elétrons foram capazes de se juntar aos átomos ionizados, criando hidrogênio e hélio neutros. Foi então que estrelas massivas recém-formadas, de primeira geração, altamente energéticas, com sua intensa radiação ultravioleta, presumivelmente, ainda não se sabe exatamente o que forneceu a luz ultravioleta necessária para reionizar o universo. Poderia ter sido estrelas, galáxias primitivas ou quasares. Ou mesmo uma combinação destes foi capaz de queimar essa névoa, com bolhas de gás ionizado, crescendo em meio ao gás neutro circundante, arrancando elétrons de seus átomos, ionizando-os. Esse processo no universo primitivo ficou conhecido pelos astrônomos como a Era da Reionização. Ocorreu cerca de 300 mil anos após o Big Bang, em vários processos que continuam até hoje, e tornou o universo transparente, pois a luz não seria mais desviada pelos elétrons livres. e tornou o universo transparente, e tornou o universo transparente, e tornou-se mais desviada para quebrar essa névoa, por aí, e tornou-se mais desviada Tchau, tchau. Tchau.